Oi, eu sou o Goku! E eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês. Se vocês querem que continue a série... Não.. você vai tomar um Kamehame! Com licença, com licença Você é o diretor dessa escola, professor? Não acredito nisso, você é mesmo? Mas qual que é o conteúdo dessa aula? Que barulheira é essa? Ai meu Deus! Eu não gosto disso, o que eu tenho que fazer? Que gritaria é essa aqui no corredor? O meu nome é Goku, qual que é o seu nome? Ah... Go... Goku! Ah... Oi, eu sou o Goku! Quem é você? Você é o primeiro participante da escola de animes aqui! Ai meu Deus do céu! É você de verdade? Você é um dos alunos? Você é um dos alunos também? Na verdade eu sou o professor de vocês! É... Então quem era aquele cara lá? É... Eu não sei, tem vários deles aqui! Eu não faço ideia, mas eu acho que quem me prendeu aqui nesse lugar dos animes foi ele, sabia? Ah... Tá... Me explica melhor... O que que é isso? Bom... Eu acho que você já sabe que mais ou menos em todas as suas temporadas você tem que passar por uma preparação antes, né? Ah... Entendi! Então é isso! É... Digamos que sua temporada do Dragon Ball Super está acabando e você tem que passar por uma nova escola, por uma nova temporada, entendeu? E eu tenho todos os roteiros aqui, o que vai acontecer e tudo mais! Ah... Mas ninguém me avisou isso antes! Agora... Ah... Tá... Eu tava meio despreparado! Mas ok! Tá... Vem aqui! Você é o primeiro aluno a chegar! A gente vai receber mais e mais alunos ainda! Ai... Chato! Ah... Muito chato! Calma! Calma! Eu sou só o professor! Calma! Ah... Tá bom! Ok! Tá... Eu vou ter que fazer o que? começar e tudo mais! Eu quero que você saiba que eu sou um grande fã seu! Eu vi todas as suas temporadas! Você derrotando o Majin Buu! Você derrotando o Céu! O Todo Mundo! Meu Deus do Céu! Ah... Obrigado! E você gostou também do final do Torneio do Poder? É... E se eu te falar que ainda não passou o final do Torneio do Poder? Eu fiquei preso aqui antes de saber o final do Torneio do Poder! Você quer saber? Quer uma pequena amostra? Pra você? Ah... Eu... Super Saiyajin Blue! Eu quero! O que aconteceu no final do Torneio do Poder? É... Bom... Teve uma luta entre eu e o Jinin, sabe? Sabe o Jinin? O Jinin! E você ganhou dele! E salvou o sétimo universo, né? E... Eu caí da arena! Eu caí da arena e o Freeza derrotou o Jinin praticamente! Mentira que aconteceu isso! Sim! Então você realmente conseguiu dominar o instinto superior completo? Consegui, mas eu não vou usar aqui agora senão estraga minha roupa! E a Titi vai ficar furiosa comigo senão! Ai meu Deus, eu não to nem acreditando o que esta acontecendo comigo! Eu, um mísero fã dos animes, estou tendo que dar aula pro Goku! Mas me diz, vai ter aula de matemática? Eu não sei muito meio sobre isso! Não, não! Você só vai ter que meio que aprender as novas transformações e tudo mais Antes de entrar no seu anime, sabe? Ah, então tá bem! Onde é que eu vou sentar? Ah, você que escolhe! Pode escolher qualquer lugar aí! Ahn... Ahn... Eu não gosto muito de papel, vou aqui! Ah, tudo bem! Bom, pelo meu roteiro que eu tenho aqui, Goku, você vai ter que derrotar um pequeno ser lá no seu anime! Ahn... Que ser é esse? Ahn... Bom, eu acho que ele é bem poderoso! Você quer dar um chute, algum palpite, quem você acha que vai ter que derrotar? Ahn... Você tá falando depois dessa temporada? É... Depois do Torneio do Poder! Deixa eu pensar... O Frieza... Talvez o Frieza seja o Frieza! Pois ele tem um... Ele vai ter que fazer o desejo da Esfera do Dragão! Não é? Não! Não é o Frieza! Ahn... Não é... Volta do Céu? Ahn... Não! A gente tá andando pra frente aqui, Goku! Andamos voltando pra trás! O Daishinkan! Ahn... Como você sabe disso? Ahn... Você falou pra eu chutar! Ai... Aquele cara tem uma cara meio estranha! Não tem! Ai... Você é bem inteligente, viu? Tudo bem então! Eu tenho aqui algumas coisas que você vai ter que fazer! Sabia que você vai ter uma nova transformação, Goku? Eu? É... Mas... Vamos ver se você vai conseguir aprender aqui antes, né? Tá! Agora vamos lá então! Ahn... Ai meu Deus! Aonde que tem lá minha aqui nessa escola? Ahn... Que isso? Me mandaram aqui pra essa escola? Ai meu Deus do céu! Eu já passei pela escola ninja! Eu sou o Hokage! Eu não preciso fazer nada aqui nessa escola! Ahn... Ahn... Que que é esse? É até bem... Poderosinho até! Ahn... Meu Deus! Sabe quem que é esse, Goku? Ahn... Ele é... Ele é algum filho meu que eu não sei? Não! Ele é o Naruto! É? Ahn... Oi! Eu sou o Goku! Ahn... Goku! Ahn... Ahn... Tudo bom? Você é o Naruto Chris Allen? Aquele cara que... Sabe... Que... Que... Tem aquela coisa dentro de você? Ahn... Ninguém mais fala disso! Eu sou o herói da vila agora! Ahn... Mas você não tem alguma coisa dentro de você? Ahn... Eu tenho! Aqui o Ubi! Ahn... Oi! Tudo bom com você? Você não me ameaça em nada! Ahn... Ahn... É porque você não viu todo o meu poder! Ahn... Ahn... Que? Você acha que isso vai me dar medo? Ahn... Eu acho que o seu Ki é meio mais... Baixo que o meu! Ahn... O que seria um Ki? Bom... Acho que no seu mundo se chama... É... Chacrim! Não é? Chacra! Se chama Chacra! Ahn... Me desculpa! Eu não li muito direito! Só falaram pra mim sobre isso! Meu Deus! Eu tô... Entre os meus dois animes preferidos! Eu vou ter que dar aula pra eles! Tá bom! E eu sou o preferido, né? É... Na verdade! Eu prefiro um pouco mais de Naruto! Sabe, Goku? Ahn... Todo mundo prefere o meu anime! Ahn... Eu acho que nem todo mundo! Calma! 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 É... Nem todo mundo! Os fãs de vocês gostam muito dos dois! Sério! Sabe que no mundo real, digamos assim... Os fãs de vocês meio que... Acham que você tem uma rixa? Ahn... Ahn... Bom... A única rixa é por causa de que... A besta dentro dele se acha demais! Ahn... Goku! Fica quieto! Ahn... 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 Seria muito legal! Bom... Por mim tudo bem! Vai ser legal! Ahn... Então vamos lá fora! Ai meu Deus do céu! Eu vou ver o Goku e o Naruto lutando! Meu Deus do céu! Eu não tô acreditando nisso! Eu não tô acreditando nisso! Ai meu Deus do céu! E agora? Pra quem eu torço? Tá preparado o Goku? Ahn... Eu já... Eu já tô preparado desde o começo! Bom... Isso daqui que eu vou te mostrar agora... Chama Rasenga! Vamos ver se você conhece! Ahn... RASENGAAA! O quê? Isso é um Rasenga? Isso se chama Rasenga! Vamos ver então se você... Você copiou o meu Kamehameha! Isso se chama Rasenga! Não! O Kamehamehra! Ahn... Olha! Não foi reclame do meu Kamehameha, entendeu? É bem impressionante! Mas... Eu vejo que... Não tem só... Ki nisso aí! Quer dizer... Ahn... Xícara! Não tem só xícara nisso! Não é xícara! É chácara! Ahn... É a mesma coisa! Parece! Isso não deu nada em você! Isso... Parece que você tem alguma propriedade de vento nisso! Isso é... Vento mais chácara! Entendeu? Ahn... Ahn... Então você controla os elementos? É... Digamos que sim! Sabe? Você tem que controlar os elementos... Ahn... Ahn... Então você é... Você é um bruxo? Não! Eu sou um ninja! Ahn... Tá bom! Devia me ensinar essas coisas também! Agora quero ver o que você é capaz Naruto! Goku! Vamo lá! Ahn... Kaa... Me... Ahn... Me! Tá preparado mesmo? Vai! Pode vir com tudo! Ahn... Ai meu deus! Meu deus! Relaxa! Eu joguei um... Eu joguei um poder fraco nele! Fraco! Olha isso! Não vai... Não vai acontecer nada! Seria pior se eu me transformasse em Super Sad Tá doendo alguma coisa aí, Boruto Boruto não, né, Naruto Bom, doeu um pouquinho, sabe Só que foi bem forte Isso foi muito legal Você podia me ensinar isso também, né E você podia me ensinar sobre essa coisa do vento aí Ei, ei, ei Quem tem que ensinar alguma coisa aqui sou eu Pra vocês dois, tá ouvindo? Ah, tá bom, vamos Ai, meu Deus do céu, acho que já tá bom Senão vocês vão acabar destruindo a escola toda Tudo mais Quem tá destruindo é essa ovelha comendo aqui as gramas, ó Deixa a ovelhinha em paz, Goku Até pareça... É, a Killbe, ó, eu falei sobre a Killbe A Killbe é meio doidona Ai, meu Deus, vamos entrar, vai E vamos esperar os outros alunos chegarem, vai Ai, meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando O que está acontecendo comigo Ai, meu Deus do céu, que felicidade Ramos, ó Tira o céu María'dおお ب